Apoio Oral Únic, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Opa, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando com o nosso pulseira de prata. Chega mais, e comigo? Tudo isso e muito mais aqui no meu noceano, nosso pulseira de prata. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? Muito prazer. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa através das ondas da 106,5 e também através da TVC, canal 13.1, já agradecendo o seu carinho, você de perto, você de longe. E esteja onde você estiver, grato, gratidão, é a palavra que nos cabe nessa manhã de segunda-feira, né? Nesse comecinho de tarde de segunda-feira. A partir de agora, informação, descontração na sua televisão, muita informação girando todo o setor policial aqui de Três Lagoas pra você que tá aí do outro lado da telinha acompanhando a gente, tá bom? Ó, e o negócio é o seguinte, a partir de agora você pode participar com a gente, interagir a nossa programação através dos nossos canais, nas redes sociais, Cultura TVC e JP News MS, e tem também o nosso WhatsApp, onde você pode mandar a sua self, participar com a gente, 992-34-4539, tá bom? Participa com a gente, interage na nossa programação, e claro, eu tô muito feliz em poder te fazer companhia, em poder começar mais uma semana aqui, juntinho com você, do outro lado da telinha aqui no nosso pulseira de prata. Nakamura, tudo certo? Vamos lá? 3, 2, 1, solta a buzina aí, Nakamura! Falhou? Que isso? Que isso? Que buzina? Essa buzina tá diferente hoje? Gostei, gostei, vamos lá, mais uma vez. Solta a buzina, Nakamura! Eu acho que... Você sabe o que aconteceu? Eu acho que foi o fim de semana. Fim de semana bugou. Tamo junto, vamos continuar com o nosso pulseira de prata aqui. Gente, atenção, hein? Hoje o nosso programa está repleto de informações do setor policial. Quer saber o que aconteceu? Todas as broncas, as capivaras do fim de semana, você confere aqui no nosso programa, tá bom? E olha, entre os destaques de hoje, em ação, coordenada pelas forças policiais, a polícia prendeu tudo isso aí que você vai vendo, ó. Mais de 383 quilos de maconha em Brasilândia, já já todos os detalhes. Também, a polícia militar aprendeu o som e multou o proprietário de um bar por perturbação de sossego. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, hein? Também, uma mulher foi esfaqueada na praça da rodoviária após uma discussão. Uma mulher discutiu com outra mulher e aí partiram pra briga ali. O que procoda, já já você vai saber disso aí. E hoje você vai conferir uma matéria sobre a atuação do canil aqui em Três Lagoas. Eu já adianto, hein? Sobrou mais uma vez pra quem? Sobrou pra mim! Você vai conferir nessa matéria todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso pulseira de prata que está no ar, tá bom? E olha, a gente já começa falando sobre uma operação conjunta que aconteceu nesse domingo entre as polícias militar, civil e rodoviária estadual, onde um homem foi preso por tráfico de drogas, isso em Brasilândia. De acordo com a polícia, o setor de investigação da polícia civil obteve informações de que havia ocorrido um capotamento de um veículo que estava carregado com drogas em algum ponto ali da MS-395 e que inclusive o motorista poderia estar ali pelos arredores do acidente. A polícia civil repassou a informação para as equipes plantonistas da polícia rodoviária estadual e também da militar do Pelotão de Brasilândia e após buscas, eles encontraram então o suspeito em uma propriedade rural. O homem estava ferido em decorrência do acidente aí, não ofereceu resistência à prisão. Após a detenção, os policiais localizaram esse veículo capotado que você vai vendo aí. Ele estava encoberto por arbustos ali e estava cheio de droga. Estava carregado com cerca de 383 quilos de maconha dividido ali em os tabletes prensados ali. O suspeito, um jovem de 24 anos, inclusive ele era evadido do sistema prisional do estado do Mato Grosso do Sul. Ele cumpria a pena por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante do delito por tráfico de drogas novamente e a polícia civil apresentou representação e juízo pela decretação aí da prisão preventiva desse suspeito e a remoção para o sistema prisional. Ou seja, ele já era evadido do sistema prisional aqui de Três Dagoas, né? E aí acabou caindo novamente no tráfico de drogas. Eu acredito sim que as pessoas elas querem mudar de vida. Sim, elas querem mudar de vida. Só que é o seguinte, tem muitos que não. Tem muitos que acontecem como nesse caso aí, né? E aí eles voltam a reincidir novamente no crime e aí acabam caindo dessa forma. Nesse caso específico, o homem vai ter que responder pelo crime de tráfico de drogas. Já respondia e estava fugido do sistema prisional do estado e agora vai voltar para penitenciária novamente e vai voltar com mais um BOzinho, né? Vai voltar respondendo por essas drogas. Olha a quantidade de droga que foi apreendida. Parabéns às polícias nessa ação em conjunto aí. Tá bom? E olha, vamos seguindo com o nosso programa. E a PMA realizou neste fim de semana uma operação aqui nos rios da nossa região para conter o avanço da pesca indiscriminalizada aqui. Que é aquelas pessoas que vão para os rios, né? E atuam de forma criminosa, né? Na pescaria aqui na nossa região. Eu fui lá, conversei com um policial ambiental e ele tem todos os detalhes. Eu trago para você na tela do pulseira. Vamos lá. E se a Militar Ambiental realizou neste fim de semana mais uma mega operação aqui na cidade de Três Lagoas em toda a região. A operação denominada Operação Pesca Legal envolveu aí cerca de 40 policiais. Quanto a isso, eu converso agora com o policial militar ambiental aqui de Três Lagoas, o Sargento Rodrigo. Sargento, conta para a gente qual foi o intuito desta operação aqui na nossa região. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Foi uma iniciativa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Ele realizou uma operação sistêmica envolvendo vários municípios do Mato Grosso do Sul. Nessa fase, abrangendo a Costa Leste. Foram 72 horas de operação que terminaram agora no domingo. E o foco principal foi o policiamento, a intensificação do policiamento fluvial e o combate a crimes danosos à nossa ectiofauna. É importante a gente ressaltar também que essas operações, elas são importantes, né? E demonstram o trabalho que a PMA vem realizando aqui na nossa região, né? Exatamente. Nós temos uma preocupação muito grande com a proteção da nossa ectiofauna, a proteção das nossas matas, dos nossos rios. E a Polícia Militar incansavelmente trabalha para evitar crimes contra o meio ambiente. Quer dizer, a PMA está sempre atuante e realizando várias operações encadeadas aqui em Três Lagoas. E vale a gente lembrar também, né? Que não só Três Lagoas, mas a PMA, ela atende toda a nossa região, né? Exatamente. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Três Lagoas, atende os municípios de Brasilândia, Água Clara, Selvira e Inocência. Rodrigo, há previsão para que a PMA realize outras operações aqui na nossa região? Sim. Este ano tivemos várias operações. Temos ainda algumas operações em andamento, não só para combater crimes relacionados à pesca, mas para combate de crimes relacionados à flora e à fauna também. Podemos destacar aí a Operação Prolepse, que combate as queimadas, e as operações que fazemos em parceria com outros órgãos, como a Operação DNA Ambiental e Mata Atlântica em pé. E até o fim do ano, outras operações serão planejadas com o intuito de aumentar a eficiência do policiamento que nós realizamos. E, claro que sempre demonstrando que a PMA está ativa, ela está trazendo a segurança para aquelas pessoas que vão, de repente, pescar nos fins de semana. Importante, né? Sim, importante. Trazemos a segurança para as populações ribeirinhas, para os próprios pescadores, os pescadores profissionais. Então é isso. Muito obrigado, Rodrigo. Então, a PMA realizando essas fiscalizações, principalmente nos rios aqui. Essa operação, ela se concentrou aqui em Três Lagos, especificamente no rio Sucuriú e, claro, em vários outros rios aqui da nossa região. Eu volto com você, o estúdio. Muito obrigado. Tá aí, então, ó. É, meu querido. O negócio é isso, né? Obrigado aí ao Rodrigão, que atendeu a gente super bem, o pessoal da PMA. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aqui na nossa região. E é isso, né? Aquilo que a gente vem falando sempre aqui é a atuação em conjunto das polícias, também nos crimes que acontecem aqui na nossa região, nos crimes ambientais. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCN de comunicação. E nessa sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, viu? Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha o TVC, você que acompanha aqui os nossos programas. O que você vai fazer? Você quer participar? Tá, você que não participou ainda, você vai fazer o seguinte, você vai mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp, tá na tela, o 992-344539, aí você vai receber no seu celular um link. Abre esse link, vai preencher com os seus dados e colocar a senha de um dos nossos programas. A senha do pulseiro de prata é França! Então você vai participar com a gente, tá bom? A nossa senha é França, você vai lá, coloca França e você já está concorrendo, tá? Já, já no finalzinho do programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira a 500 reais. Se ainda não mandou a sua selfie, se ainda não fez sua inscrição, meu querido, corre que ainda dá tempo, tá bom? Deixa eu aproveitar para mandar um abração especial às empresas que estão participando com a gente, nossas parceiras, Multisolda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance, Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, também Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas e, claro, promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN de Comunicação. E atenção, vamos lá para a selfie então, diretor? Podemos fazer a nossa pose? Bom, então vamos lá, peraí, deixa eu fechar aqui, que daí nós ficamos mais estilosos, né? Ó, vamos lá, 3, 2, 1, foi! Apontando, apontando agora, diretor, passinha, vai! Tá certo, ó, 992-34-45-39, tá na tela, manda a sua selfie pra gente, tá? Já tá liberado pra você concorrer. No final do programa eu vou pré-sortear uma pessoa pra ser selecionada hoje, pra concorrer na sexta-feira, beleza? Tamo junto? Vamos nessa! E olha, mais uma vez, nós voltamos a falar sobre um problemão que é a Praça da Rodoviária aqui de Três Lagoas. Nós trouxemos várias entrevistas, várias reportagens falando sobre essa praça que se tornou um problemaço. E olha, após uma briga ali no local, uma mulher foi esfaqueada. Essa ocorrência aconteceu na noite de ontem, quando a PM foi acionada. Em um contato ali com a vítima, ela informou que teria se envolvido em uma briga com outra mulher e que teria sofrido um golpe de faca em sua perna esquerda. Enquanto a guarnição conversava com a vítima, a outra mulher, que é acusada de desferir essa facada, foi até os policiais e disse que agiu em legítima defesa. A faca, essa que você vai vendo aí, foi encontrada em uma moita próxima ao local da agressão. A vítima foi atendida pela equipe do SAMU e a autora foi conduzida a DEPAC para as medidas cabíveis. A gente vem falando e trazendo aqui no nosso programa os problemas que estão acontecendo ali naquela praça. Inclusive a polícia militar abriu um posto de comando ali, mas nenhum posto de comando ali foi o suficiente para coibir essas ações que estão acontecendo ali, desses indivíduos que agem ali na praça. É preciso fazer algo, é preciso que seja tomada uma atitude drástica para que essas coisas parem de acontecer ali. Os moradores já não aguentam mais. O pessoal que tem comércio ali na praça, ao redor da praça, não aguenta mais esse tipo de ação. Esses indivíduos que ficam lá, esses moradores de rua que ficam lá. Está certo que a prefeitura tem várias pessoas aí que fazem um trabalho muito bacana, que saem aí recolhendo essas pessoas. Só que é o seguinte também, né? Se a pessoa não quer ser recolhida, a prefeitura não pode exigir que a pessoa seja recolhida de imediato. Eu sei que algo tem que ser feito ali naquela praça, porque os moradores ali estão reclamando e reclamando e muito. E ontem, olha o que aconteceu. Uma mulher foi esfaqueada ali. Provavelmente pode ser discussão ali entre eles mesmo, moradores de rua ali. Pode ser que houve essa discussão ali e aí acabaram dando essa facada ali. Mas é complicada a situação. A gente chama atenção aqui pra prefeitura de Três Lagoas, pra polícia militar, alguma coisa tem que ser feita ali. Tem que atuar em conjunto ali e fazer uma operação ali, não sei. Há um projeto que, de acordo com o prefeito, nós conversamos com o prefeito, há um projeto de colocar ali, de tampar a rodoviária ali, pra que esses indivíduos não tenham acesso à rodoviária. Aí vai trazer um pouquinho mais de segurança pra quem precisa e necessita do transporte ali na rodoviária. Mas, enquanto isso, algo tem que ser feito em efetivo. O posto policial tá funcionando lá. Só que nenhum posto policial tá sendo suficiente pra coibir a ação desses indivíduos. E a população fica assustada. Hoje foi uma discussão entre os moradores ali. Mas pode ser uma discussão... Os moradores de rua. Mas pode ser uma discussão entre os moradores de rua e o pessoal que faz uso ali, da rodoviária. Por isso que é importante a gente falar sempre aqui. Quando tem que elencar e aplaudir, a gente aplaude. A gente aplaude. Quando foi a criação do posto policial lá na rodoviária, né, nós fomos lá, nós fizemos a cobertura, nós cobrimos. Mas nós também temos que atender a população. Nós também temos que atender o anseio da população. E a população realmente tá pedindo ali segurança nesse local. Não é de hoje que isso vem acontecendo. Não é de hoje. Aí nós vamos entrar em contato com a prefeitura pra saber o que pode ser feito. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vira e mexe a gente recebe denúncia aqui. Olha, moradores de rua ali. Olha, não sei o quê. Olha que tá tendo tráfico de drogas ali. Olha que não sei o quê, não sei o quê. E aí? O que nós podemos fazer? Nós, como imprensa, nós temos que relatar isso. E nós relatamos isso. Nós trazemos isso. Agora, só aplaudir não tem como. Nós aplaudimos aqui, sim, quando o trabalho é efetivo e é bem feito. Como é o caso que está sendo realizado ali do posto policial. Bacana, legal. Mas não tá sendo efetivo. Nós não estamos vendo ali a segurança pra população. E nós, aqui, o pulseira de prata, nós temos o dever de ouvir a população também. E a população tá pedindo por segurança ali no terminal, que tá complicada a situação. Tá muito complicado. Nós vamos conversar com a polícia militar novamente. Vamos saber o que pode ser feito. Vamos entrar em contato com a prefeitura, nossa equipe, pra saber o que pode ser feito ali também. Porque, afinal, né? A quem recorrer? A quem recorrer? Complicado, né? Complicado. Mas nós vamos trazer uma resposta aqui no pulseira de prata. Essa semana ainda nós vamos trazer uma resposta sobre essa praça novamente. E o que vai ser feito pela prefeitura, o que pode ser feito ali nesse local, pra coibir esses moradores de ruas que ficam ali. Que muitas vezes causam muito transtorno ali naquele local. Bom? Ó, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma matéria exclusiva. Você vai acompanhar comigo. Eu estive lá no canil da polícia militar aqui de Três Lagoas. E já, já você vai acompanhar uma matéria exclusiva. Infelizmente, quem se deu mal? Esse apresentador que vos fala, né? É. Eu só levo... Olha, eu vou te contar uma coisa. Vou trazer essa matéria no próximo bloco pra você. Não sai daí! Volta já, já. Pulseira de prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra rcn em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN, Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Gente, o pessoal que está participando com a gente, mandando a sua foto, vai mandando aí. Ó, o... deixa eu ver aqui quem participou. A Sara, a Sara, ela mandou assim, ó. Precisa tirar a rodoviária da cidade, colocar na entrada ou saída da cidade. Tipo a rodoviária de Bauru, ficar fora da cidade, né? Fazer uma outra que é fora, né? E essa aí virar uma UPA do Santo André. É uma das sugestões aí que a nossa ouvinte, a nossa telespectadora, passa para a gente aí, né? E o pessoal está mandando a sua foto, vai mandando, participando. Tem a promoção Pix Verde Amarelo. Você não pode perder. Quem sabe você não fatura quinhentão, hein? Hoje nós vamos pré-selecionar daqui a pouquinho mais um sortudo ou sortuda que vai tentar faturar na sexta-feira aí ao prêmio de quinhentão. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, gente, eu fui conhecer o trabalho dos cachorros do Canil aqui, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagunas. Um trabalho muito bom e que vem dando resultado na nossa região. E mais uma vez, né, direção? Mais uma vez, esse apresentador que vos fala... Se deu mal, né? Aliás, quero agradecer aqui o pessoal do Canil, toda essa equipe maravilhosa do Canil que atendeu a gente super bem, o Major Rogeliano aí, o pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagunas. Bom, roda lá, vocês vão conferir o que rolou, o que aconteceu nessa matéria muito bacana do Canil. Vamos lá. Grande quantidade de drogas apreendidas, um prejuízo enorme para o tráfico na região. Esse é o resultado de várias ações do Canil do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagunas. Os agentes caninos não dão mole e o trabalho é levado a sério. O Major Rogeliano é subcomandante do 2º Batalhão e conta como foi o processo de criação do grupamento canino em Três Lagunas. O Canil aqui no 2º Batalhão, ele surgiu pelos ídolos de 1998. E no decorrer dos anos foi se aperfeiçoando até chegarmos à estrutura que nós temos atualmente, tanto estrutura logística e de material e também estrutura de capacitação dos nossos policiais. Mas já temos uma história aí que já remonta 24 anos atuando aqui na região de Três Lagunas. E nesses anos aqui em que o batalhão engloba o Canil, são várias autuações e várias apreensões também realizadas pelos cachorros aqui do batalhão. Exatamente. Nós precisamos entender primeiramente que o Canil é uma unidade dentro da nossa atividade especializada de policiamento, que nós temos aqui no 2º Batalhão. Ele é uma tropa treinada e adestrada para essa finalidade de trabalhar com os cães. E por esse fim, por essa motivação, a gente tem atuado especificamente em situações que se exigem a presença dos cães e em apoio também a outras instituições que nos solicitam e que demandam do nosso apoio aí da região aqui. O Edivina é chefe da equipe do Canil. Ele comanda e adestra os cachorros para que eles se adaptem ao trabalho policial. Segundo o adestreador, os animais são selecionados quando nascem e demoram pelo menos um ano e meio para que estejam prontos para patrulhar. Esses cães são escolhidos logo quando nascem. Na ninhada, eles são passados por uma seletiva, onde os filhotes que mais se destacam ali entre os demais são os escolhidos por onde vão passar por treinamentos. E, na verdade, quanto tempo demora para que esse cão possa realmente ser inserido no patrulhamento? Quanto tempo demora para que ele seja realmente um cão policial em efetivo no patrulhamento? Sim, como eu disse, começa na ninhada. Dura em torno de um ano e meio, dois anos, para que ele esteja pronto, apto, para sair para a rua para efetuar o serviço policial. Nos sete meses de 2022, o canil do segundo BPM conseguiu retirar de circulação mais de 200 quilos de drogas, entre maconha, pasta base e cocaína, em várias operações realizadas pela polícia militar na região. Atualmente, o canil do batalhão conta com cinco animais que constantemente participam de blitz e também operações especiais. E esse treinamento aqui, o que ela vai fazer agora? Esse treinamento é efetivo para quando a gente vai fazer a abordagem em ônibus, na bagagem dos ônibus. É onde a gente separa mala por mala e manda o cachorro procurar. Se tiver entorpecente, ela vai encontrar em qualquer bagagem que tem, como aconteceu agora. Ali já tem um entorpecente dentro daquela mala, ela senta? Sim, ali ela está dizendo que há algo de ilícito naquela mala. Aí, após isso aí, a gente verifica e vê qual entorpecente que é. Ela achou, ela ganha a recompensa dela, que é o brinquedo dela. Ah, aquilo ali é uma recompensa quando ela acha a droga. É a recompensa dela. Toda vez que ela acha o odor específico, que é o entorpecente, ela ganha aquela recompensa que é o brinquedo dela. Mas, olha, eu estou vendo uma roupa aqui. Essa roupa serve para quê? É algum treinamento específico que vocês fazem no caninho aqui? Exatamente. Essa roupa aí é para ser utilizada para algumas simulações que a gente faz no treinamento para controle de distúrbios civis. Bom, eu já estou caracterizado, já estou totalmente, devidamente vestido com a Biteswitch, que é a roupa utilizada para o treinamento do caninho. Confesso que estou com muito medo, muito medo mesmo, mas vale tudo pela reportagem. Vamos lá e você vai ver como foi agora. Pessoal, não, 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 não. Não, 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 não Isso! Tchau! Ai! Isso! Tá bom, puta! Isso! Salsa! Não, já... Já bordou, já! Bora aí! Bora! Isso, meu garoto! Bora! 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 Calma! Alfa! Tá tudo bem aí, Rodrigo? Na medida do possível, sim, né? Mas é isso! Canil do segundo batalhão! Stop! Stop! É... São bem bonitinhos, né? Os cachorros! Nossa, mas são bonitinhos! É... É, eu também acho que são bonitinhos, mas o que eu passei ali, meu querido, eu vou te contar, viu? Parabéns a esses policiais que desempenham um trabalho sensacional, um trabalho fantástico aqui em Três Lagos, domando esses cachorros aí, né? Treinando esses cachorros para que eles se tornem policiais, porque realmente são policiais, né? São cachorros que auxiliam o trabalho da Polícia Militar aqui de Três Lagos. São 24 anos de canil aqui, né? E olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Passei apurado novamente, né? Porque eu ia colocar o Rosildo ali. Aquela roupa servia no Rosildo. Mas o Rosildo não quis. É, o Rosildo não quis. Aí eu falei, né? Vamos fazer tudo pela matéria e tudo mais. Aí eu falei, você teria coragem? Hã? Você que tá em casa acompanhando ele, você encararia um baita daquele ali, um rottweiler daquele ali? É mansinho. É mansinho, né? É só você não tentar aí nada contra a lei, né? É, querido. Parabéns aí. Um abraço divino, um abraço aí a toda essa equipe maravilhosa do Canil aqui de Três Lagos. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, após uma tentativa de homicídio, o homem foi esfaqueado e ficou gravemente ferido em Paranaíba. Quem tem os detalhes é o Jean Martins, sente a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 20h30min de sábado. E de acordo com a ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela Santa Casa, sendo informada que havia dado entrada na unidade hospitalar uma vítima de lesão grave com ferimentos no abdômen, possivelmente por faca. Rapidamente, a equipe plantonista foi ao hospital, onde de pronto localizaram ali a testemunha, uma mulher de 38 anos, a qual relatou que estava em sua residência, localizada no bairro Santo Antônio, na companhia da vítima, o homem de 41 anos, quando dois homens chegaram a casa e falaram com a vítima sobre ele ter drogas, tipo crack, ou para que ele buscasse para eles. Após a negativa, os indivíduos discutiram um pouco e saíram. Em seguida, um dos homens voltou sozinho ao local e chamou pela vítima, dizendo que o colega estava lhe chamando. Na sequência, a testemunha ouviu a vítima lhe chamando e, ao se aproximar, viu quando o autor, o homem de 53 anos, embaiava uma faca em sua cintura por baixo da camisa. Acrescentando à testemunha que era uma faca muito grande e já havia visto a tal faca outra vez com o autor. No momento da aproximação, ambos os autores já estavam saindo pelo portão e, então, ela pôde ver a vítima com a mão no abdome, dizendo que o homem de 43 anos havia esfaqueado. Após ouvir a testemunha, os investigadores aguentaram ali a unidade hospitalar e ouviu a vítima. que apresentou a mesma versão contada pela testemunha. A vítima ainda estava ali consciente nos primeiros procedimentos do atendimento ali pela equipe médica. Os agentes foram informados pela médica de plantão que era um ferimento grave e que havia necessidade de encaminhar a vítima ao centro cirúrgico com urgência, desde que parte de suas vísceras estavam expostas. Diante das informações, juntamente com a testemunha e a equipe da Polícia Militar, foram realizadas diligências com o objetivo de encontrar os autores. Inclusive, foram ao local dos fatos para averiguar a cena onde ocorreram o crime, sendo que não pôde observar ali de princípio se havia câmaras que pudessem flagrar a ação. Mas os mesmos, mesmo diante dessa busca, não foram localizados pelaquele momento ali até o fechamento da ocorrência. Agora eles seguem ali as investigações, já são identificados, já estão identificados esses autores e vão ter que corresponder aí por tentativa de homicídio. ...ficados e logo logo vão ser pegos, hein? E claro, nós vamos trazer a informação aqui pra você no pulseira, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pro sorteio já produção. Vamos lá então, cruze os dedos você que participou, você que mandou a sua selfie pra cá. Atenção, agora é a hora, hein? Olha só, pré-selecionado pra quem então que rufem os tambores? Vamos lá! Nakamura! Joga na tela do pulseira, vamos lá! Kézia Lorraine, lá da Vila Verde. Ô, Kézia! Um beijo pra você, participou com a gente. Tá aí, ó, foi a pré-sorteada de hoje, tá? E tem as fotos, produção, o pessoal que tá com o pé na gente, pra gente ir embora? Tá aí, ó, olha só, pessoal, acompanhando a gente. Ó, que bonitão ali, rapaz. Ó, vocês estão vendo que a pose deu certo, né, diretor? Deu certo a pose aí, ó. Ê, menino, bom! Vamos lá, próxima foto aí, pessoal, participando com a gente. Olha só que linda! Tá de férias hoje ainda, acompanhando o pulseira. Obrigado por carinho, as crianças. Crianças, Titi, o Rodrigo ama vocês. Quem mais? Vamos lá, tem mais fotos? Ó, rapaz, todo... Todo camuflado no exército, acompanhando pulseira de prata aí também. Ó, aqui, ó, que pose brava essa aqui, ó. Hã? Eita, cara bravo da pega! Tem mais uma? Aí, ó! Acho que ela foi a pré-selecionada, viu, diretor? Ela foi a pré-selecionada. É a Kézia, né? É? A Kézia, com seu cachorrinho, Billy? Tá aí, ó. É, a Kézia e o seu cachorrinho, Billy, assistindo o canil, né? Do pulseira. Obrigado pelo carinho e audiência de cada um de vocês. Bom, gente, vamos nessa. Não temos tempo mais pra nada. Grato pela sua participação, pelo seu carinho. Volto com você amanhã, trazendo muita informação do setor policial a partir do meio-dia e meia. Encontro marcado contigo. Volto lá. Até mais, tchau, tchau. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.